Então pessoal, o aplicativo é esse, o iClean. Se o Free Fire de vocês fica travando ou com muito lag, tipo aí no vídeo, é só baixar ele. Free Fire, sabe? Também, ó, você aperta ali em impulsionar, você escolhe o Free Fire, aí você, tipo assim, ele dá prioridade pro Free Fire, sabe? Pro seu celular não travar e aumentar o desempenho no jogo.